Olá, estamos aqui pra gravar mais um vídeo, mas se você tá com saudade de mim, não tá me achando aqui no YouTube Agora você tá achando, né mulher? Que eu tô gravando de novo, então você vai me achar Mas se você não tá achando e você tem que me seguir nas outras redes, tanto no TikTok quanto no Instagram Você me encontra lá, é só botar Italo Pereira Perfumes, isso mesmo, Italo Pereira Perfumes Repetindo, número de rombo, Italo Pereira Perfumes, isso mesmo Eu tô muito bingueira, né gente, do bingo É que a gente tá indo pra um local que chama, como chama? Lope Cabaré E tem um evento lá mensal que chama Drag Date, né? E no final do Drag Date tem um bingo, gente, eu fico louca nesse bingo Eu grito, eu rasgo a cartela, é babado E essa semana a chuchua ficou faltando quanto? Um número pra gente ganhar suíte presidencial do Love Cabaré Que é um cabaré, mas não é um cabaré, entendeu? É por aí É cabaré no nome O cabaré é cabaré É uma casa de família Então não lave o Na pia, tá? Não lave Entendeu? Isso não tem nada a ver com o vídeo que eu tô gravando Tá? Mas é só pra você saber O Love Cabaré fica aqui Em São Paulo Se você não é de São Paulo Sente e chora, querida, que você não vai assistir o show, né? Mas se você é de São Paulo e quer prestigiar as nossas queridas drags Rainhas da Noite Inclusive a Helena Borges, ganhadora do Caravana das Drags Todo mês tem esse encontro E acontece dia 20 de junho agora, tá? Vai ser o tema parade O tema anterior foi novelas Que foi maravilhoso Gente, foi super divertido, super engraçado E o vídeo de hoje é sobre novelas É sobre Love Cabaré Não O vídeo de hoje é sobre perfumes de cafajeste baratos No caso, perfumes nacionais Que não estão tão baratos assim Eu sei Eu vou mostrar uns aqui da Natura e do Boticário Que não estão tão baratos assim Eu sei O primeiro deles, gente É um perfume que eu vou mostrar daqui a pouco Primeiro eu vou definir o cafajeste nacional, né? O cafajeste nacional, ele é o cafajeste que ensinou Todos os cafajestes de todos os outros países a serem cafajeste O cafajeste brasileiro, gente Ele é o suprassumo do golpe e da cafajestagem Ele tem uma aura diferente Ele tem o canto da sereia Ele é diferenciado Ele é diferenciado O cafajeste brasileiro Ele não é um cafajeste exclusivamente hétero Ele também pode ser bissexual, pansexual, transexual Bissexual Porque o que tiver esse cafajeste vai pegar Você fica assistindo os vídeos dos meus colegas de YouTube E influencers Que só falam de homem pegador Que vai pegar na balada que você quer, você quer Mas lembre-se Mas lembre-se Não é só na balada hétero, meu amor É na balada gay, na balada da trava Na balada de todas que ele vai pegar, tá? Porque cafajeste que é cafajeste Viu um buraco, quer entrar Entendeu? É um sonho e uma maquininha de cartão Ele tem apenas um pinto, uma maquininha de cartão e um sonho E é isso É o suficiente para o cafajeste brasileiro Não conheço muitos cafajestes brasileiros Porque eu me esquivo deles Eu não quero ter contato com esse tipo de gente Mas conheço Mas conheço os perfumes que eles usam Ou que eles deveriam pelo menos usar, né? Porque tem muito cafajeste aí que tá ou descuosando perfume antigo E agora a gente tem perfume novo, atual, né? Pra sambar na cara da cliente ou do cliente, né? Não sabemos Ou da cliente com i, tá? Que é não binário Então O primeiro perfume para cafajeste É um perfume, gente Da dona ou boticário Não existe cafajeste sem Malbec Não há, não existe, não tem como Não há como dissociar Tem um espécime que está em processo de separação Que tem que sair da casa essa semana Que ama esse tipo de perfume aqui Que ama Malbec Inclusive, era o perfume Que uma das ex-filhas Dava de presente pra ele Todo aniversário O que signo ele é? Virgin Virginiano, tá? Virgin Maria Buracão E só usa Malbec E ele é O típico cafajeste Um cafajeste com 42 anos de carreira Eu não tô falando de idade, meu amor Tô falando de carreira 42 anos de traição De baixaria É uma novela? É uma novela mexicana 42 anos de traição De baixaria E de muita Capaz Muito dedo no Raiz Raiz Ele é cafajeste Mas ele é burro Ele é beijo Ele se deixa levar Porque como é que você registra uma pessoa Depois de ter feito vasectomia Dois anos depois Existe isso? Existe Existe, meu amor E esse existe Fica entre Jandir e Barueri Tá? Só dei dicas demais Mas vocês que não conhecem nada Não vão saber E as pessoas que são envolvidas Nessa situação Já sabem todo o contexto Quem precisa saber já sabe Então o Malbec Esse meu, gente O Boticário me mandou Naquele negócio lá Que eu fiz ano passado Chamado Botiverso Eu fui um dos melhores Mas Sinceramente O Boticário me escolheu Porque o Boticário tem Alguma desavença comigo, né? Só pode ser Porque as outras resenhas Que eu vi o povo fazem Sinceramente, gente Pelo amor de Deus Aquilo não era nem resenha Era só amor E eu não fui escolhida Então Beijo, Boticário Tá? Perdeu um ótimo influencer Incrível Fica a dica E esse Malbec X Ele é o puro suco Do cafajeste nacional Então, ó Tá? É a dica Tá? Inclusive É o perfume que O Diogo Nogueira E a Paola É Paola Oliveira? Fizeram a propaganda Se pegando Se chupando Se lambendo No ano passado É esse perfume aqui, tá? Do dia dos namorados Eu quero fazer uma mensalma Qual? Nas casas De entretenimento adulto As mulheres São obrigadas A usar isso daí Fala um pouquinho mais alto Nas casas De entretenimento adulto Nós somos obrigadas A usar esse perfume Para o esposo Chegar em casa Com o perfume dele Com cheiro de homem Fica a dica, hein, mulherada? Fica a dica Ó, você que tá começando agora Trabalhar no poteiro Já compra seu Malbec Porque você vai precisar Tem que se banhar no Malbec Para o boy chegar Com cheiro de maço Em casa Berrou, berrou Fez o programa Esfrega bem muito nele Assim, ó Dá uma borrifadinha Cobra pela borrifada Claro que a senhora Não é becha nem nada E o Cafazeste Já vai pra casa Com cheiro de Malbec E a esposa Vai pensar que ele tava Se abraçando E se esfregando Com os machos Do futebol Aqui nesse canal Meu amor Tem verdades e dicas Viu? Aqui é como A TV Gazeta Programa mulheres Não, programa Você bonita Né? Gente Você bonita Quem não assiste Devia assistir Você vai dar várias risadas Porque é apresentado Por uma pobre coitada Que acha que é rica E que se finge de fitness E de corredeira Ela não come em casa Come tudo na TV Gazeta Tá? Na hora do exercício Ela pode Na hora do exercício Ela finge Ah, eu vim de saia Eu vim de sal Não posso fazer exercício Tá? E quer tudo sem glúten Sem sal Sem lactose E consequentemente Sem gosto Não tomar água Só tomar água Só tomar água saborizada Né? E nem vou dizer o nome dela Carol Beijo Carol Beijo Carol Que usa as joias salsas Da Hermes A ação dentro Quando tu tá com aquela Posseira falsa Da Hermes Mulher E o próximo perfume É um perfume da Natura Esse daqui eu gosto muito Ele tem uma vibe Do On Million Tradicional Mas ele é melhor Que On Million Sabe? A combinação É mais suave Não é tão forte Que é o Homem Coragem Da Dona Natura Olha que frasco lindo Isso tudo É o borrifador Tá? Arrasei Esse perfume aqui Gente Nossa que cheiro bom O Homem Coragem Esse também é indicado Ele também é indicado Pra você Que tá começando a trabalhar Em casa de entretenimento adulto Ali nos arredores Da Liberdade Tá bom? Aí você também compra um desse Na luz também Na luz também Você compra um desse Pra poder borrifar no macho Que a senhora atendeu Né? No cafajeste Que a senhora recebeu Esse cafajeste aqui É um cafajeste mais novo Mais novinho Né, sua? É Esse é pros mais jovens Né? Esse é pra quem Tá começando Assim, 18 20 anos Início de carreira Início de carreira Tá começando a cafajestar Tá rodando Tá rodando Tem a namorada Tem a namorada Mas ele vai cafajestar Lá nesses locais Nesses endereços Que eu acabei de dar Pra você Ele quer uma coisa diferenciada Ele quer uma coisa diferenciada Ele quer um plug Ele quer um dedo Ele quer uma mão Um cone da CT Né? Várias coisas Ele quer ter uma experiência É uma experiência É o tempo que eu ensinava Olha, eu quero ter uma experiência Quero ter uma experiência Às vezes é o pai que leva Né? Também Às vezes é o pai que leva Pra ter a primeira experiência Antes de ficar com a novinha Né? Pra já saber o que fazer Mas você acha que eles aprendem? Não aprendem, querida Quando vai fazer o lambe-lambe Meu amor Fica lambendo no lugar errado Não é lá embaixo É mais pra cima Tá? Fica a dica Mais pra cima Beijo cafajeste novinho Que usa homem, coragem Nossa, dá uma baixaria esse vídeo, né? Mas vocês gostam assim Ai! O próximo cafajeste É um cafajeste mais sério Ele é o cafajeste que gosta de perfume Com cheiro de pau Isso mesmo Mas não é o pau que você tá pensando O pau que eu tô falando É o Oud Ele gosta de um perfume mais sério Que dá aquela vibe mais É, diferentona Né? Incensada Mais egita Normalmente eles são imigrantes Né? Árabes, libaneses, sírios Ai, é desse que eu gosto Que eles gostam desse perfume aqui Essência Oud Você vai encontrar vários desses cafajeste Na 25 de março Entendeu? Eles têm lojinha de narguile De carvão Cigarro eletrônico De carregador de celular Mais o que? Loja de perfume também agora, né? Bisuteria Perfume árabe, bisuteria Roupa Roupa E ele é Ele é tão cafajeste Que ele diz Que quer ficar com a sua esposa Na sua frente Na sua frente Passamos por isso Passamos por isso Quer mais um marido? Eu consigo sustentar a família toda Consegue Com a esposa, coitada Trabalhando Que são a carrapeta Até meia-noite Foi um rolê errado Que a gente foi com a amiga Tá? Que Ela é metida rica Fina, próspera Mas ela Não pediu não comida Ela comeu do prato De todo mundo E o famoso global Também estava lá E o famoso global Também estava lá Tá? E ele fez o mesmo E o famoso global Queria até os anéis Dos meus dedos Beijo famoso Beijo famoso Beijo global Beijo ex-amor De uma amiga nossa Menina, esse vídeo Só tem verdade Falou de cafajeste Gente, tem que contar As histórias de cafajeste E o essencial UD é isso Ele é pra esse imigrante De descendência árabe Né? De cultura islâmica Que veio Ah, também pode ser cristão Que veio lá da Eu ia dizer da Somália Que veio lá do Líbano Que veio da Turquia Né? Que veio do Marrocos Desses países Da Mauritânia Por ali Tá? Então eles normalmente Usam esse Porque é o mais próximo Que eles vão ter Do UD Que eles têm lá Mas isso não significa Que eles deixarem De ser cafajeste Eles são mais cafajetes ainda Porque eles acham Que as mulheres brasileiras São oferecidas e baratas Porque eles sempre Dizem assim Eu posso ajudar Mulheres brasileiras Eu gosto de ajudá-las Entendeu? Só que não tem Minha filha Nem o dinheiro Pra pagar o suco Nem o cuscuz Nem o cuscuz E o cuscuz é marroquino Outro perfume Para cafajeste Cafajeste baladeiro Nacional É o Egeo Black Que é o bombe O meu Tem a versão vintage Tem a versão tradicional Esse daqui é o primeiro É o mesmo cheiro Tá gente? Só mudou essa embalagem Aqui Isso daqui é um papel colado É? É um papel colado Não Não sei Enfim É isso aqui Esse daqui é puro doce Inclusive ele me lembra um pouco O Wayman Então ele também pode ser indicado Para cafajestes homossexuais Né? E baladeiros Mais baladeiros do que homossexuais É aquela coisa, né? Então você sempre vai poder utilizar Esse perfume na balada Ele chama atenção Ele dura mais de 12 horas E ele é um perfume adocicado Injoativo Inebriante Que vai fazer as pessoas Se afastarem de você É? É isso E o último perfume É um perfume que eu não posso Me desfazer Né, Sússia? Uhum Né? Um rum, ó Um rum Inclusive, gente Vocês sabiam que ele quebrou O meu essencial único? Ele quebrou o meu essencial único A gente tem acabado Foi na semana que recebeu Eu acho Não foi? Ele da Natura Que você derrubou no chão E foi embora E ele tentou esconder Os cacos de vidro Embaixo das coisas Mas não conseguiu Aí Temos apenas o refil Do essencial único O que eu tô falando agora É o essencial tradicional Gente Esse daqui Assim como o Malbec É o perfume Tradicional Do cafajeste Boticário O cafajeste Natura Vai usar Essencial Tradicional Esse perfume É um dos perfumes Que eu mais gosto Da Natura Inclusive Mas eu não posso dizer Tudo bem Então gente Esses são os 5 perfumes nacionais De cafajeste barato Pra você Que é cafajeste E não sabe o que usar Ou até sabe Mas não sabia Que eram esses os perfumes Não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mais uma vez Muito obrigado Um beijo Fiquem com Deus Até a próxima E mucho, mucho Amor 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 Obrigado.